Não é só um lance, uma distração, meu lombo é sua diversão, nosso combinado era não ligar. Tá sentindo falta da cama abarrotada, da roupa pela casa, do cheiro de amor no ar, do cheiro de amor no ar. Caiu na madrugada, viu que tava errada, tarde de chorada. Longa pra me encontrar, bebe, vem me procura. Beleza pura. São 12 horas e 19 minutos, você que tá aí do outro lado acompanhando o nosso programa da Comunidade, Márcio Paes Barreto é com você. É pra sambar? É. Ele não tá pronto ainda, daqui a pouco ele vai entrar. Vou conversar com a banda, hein? Vou chamar a Parintins. Vai pra Parintins? Ou é pro Márcio? Calma, Márcio, vai Márcio! Minha querida Márcio Lasmar, vem comigo. Vem comigo aqui, Carlinho, vem comigo aqui, olha só. Eu falei pra ti que tem a rainha de bateria. Esse aqui é o seu Nazareno, que é o rei da bateria, minha amiga. É mole? Ô, seu Nazareno, eu já vi rainha de bateria, mas rei da bateria é a primeira vez. Eu já fui escolhido por várias escolas, eu não sei o que é. E tô aqui. Mas tem que ter samba no pé, claro, né? Tenho. Então bora ver o samba no pé do seu Nazareno aí, olha aí, ó. Eita, Lele. Agora é o seguinte, olha, o pessoal disse que eu tinha que sambar assim, Márcio. Não sei se eu vou conseguir não, viu? Mas, vamos ver, vamos ver. Deixa eu conversar com o Fabrício Nascimento. Meu camarada aqui, tá como diretor de Carnaval da Vitória Regia. Ô, Fabrício, como é que tá a escola pra esse ano? Eu já tô vendo que o pessoal tá bem alinhado já, agora, início do ano. Mas falta ainda um trabalho a ser feito pra chegar no dia e executar um grande desfile. É, o Carnaval de Manaus, não só pra Vitória Regia, mas pra qualquer escola de samba, é sempre um desafio. Nós estamos agora naquele momento que a gente chama do olho do furacão. Os últimos 40 dias é agora que se faz um Carnaval competitivo pra conquistar ou pra brigar pelo título, ou faz Carnaval pra se manter num grupo especial. E a Vitória Regia optou pra 2020 e fazer um Carnaval competitivo. A Vitória Regia vem brigar pelo título. Vem brigar pelo título e tem algum destaque, algum segredo que tá guardado aí na manga desse ano, Fabrício? Nós temos, sim, alguns segredos, principalmente no quesito evolução, que é um quesito muito forte da Vitória Regia. A gente tá pretendendo fazer algumas coisas na avenida. Vamos ensaiar com a quadra fechada. Vamos guardar sete chaves desse segredo. Mas a gente, o nosso grande combustível, o grande combustível da Vitória Regia é a sua comunidade, é o amor que as pessoas têm pela escola e a alegria. A Vitória Regia vai pra avenida fazer um Carnaval alegre, um Carnaval sem legenda, um Carnaval que qualquer pessoa vai entender a história do Werner Botelho, desde criança até o momento que ele virou uma estrela no céu. Você falou que a comunidade é uma comunidade unida, e realmente a gente percebe isso, porque a comunidade da Vitória Regia, a comunidade da Praça 14, ela tá espalhada por Manaus inteira. Então vem gente de vários bairros, vem ex-moradores, vem pra cá, pra escola, pra prestigiar esse Carnaval. Com certeza, a Vitória Regia, ela é uma das escolas mais queridas de Manaus, né? Tem uma torcida imensa, não só nos limites do bairro da Praça 14. A torcida da Vitória Regia, ela passa desse limite. Você tem pessoas da Zona Norte, da Zona Leste, que são a Vitória Regia, que contribuem com a Vitória Regia e que vão estar conosco no dia 22 de fevereiro. Fabrício, vamos estar juntos, um ótimo Carnaval pra todos vocês. E hoje, à noite, tem festa aqui na quadra, hein? A festa é às 8 horas da noite. 8 horas da noite, várias atrações, entre elas, Guto Lima e a entrada é liberada. Agora é o seguinte, a dica, pode chegar mais cedo, né? Óbvio, pode chegar mais cedo, ficar à vontade, vamos estar esperando vocês. A partir das 20 horas, começa a festa dentro da quadra. Essa bateria que tá aqui, é uma bateria que a gente chama de berço do samba. Tá preparado, os instrumentos afinados pra fazer o melhor na avenida. É, ontem nós estávamos com 100 ritmistas aí fora. Hoje estamos com alguns pra fazer esse astral, né, pro programa. Na verdade, a bateria, cada dia que passa, se prepara melhor para o grande desfile. Fabrício, um ótimo Carnaval pra vocês. Vamos estar juntos. Deixa eu conversar aqui, Marcelo, com o meu parceiro, a Batalmui aqui, toda rapaziada aqui. Grande Alzier do samba. Ô Alzier, e eu vou te falar uma coisa, Márcia. Ô Alzier, particularmente, tem uma das vozes mais bonitas na avenida. Porque é o seguinte, o cara não é só gritar na avenida, não. Tem que ter cadência com a bateria, tem que ter afinação e tem que ter, acima de tudo, um gogó de ouro, hein, Alzier? É isso aí, Márcio. E, além de tudo, tem que ter amor pela Vitória Regia, amor pelo bairro da Praça 14. Eu, como nasci, me criei no bairro e como sou cria da Vitória Regia desde criança, desde garoto, cantando aqui, pra mim é uma emoção muito grande. E cantar samba da Vitória Regia tem que cantar com emoção, com amor no coração. E tem que estar abençoada aqui pela Nossa Senhora. Por Nossa Senhora de Fátima, né, sempre, porque ela é a nossa protetora e as bênçãos de Deus também. A gente tá sempre te acompanhando. Parabéns aí pelo trabalho, viu, meu parceiro? Vamos nessa. Sai da frente que a Verde Rosa vai passar. Tô dizendo, Márcio, tô dizendo que o clima aqui é fantástico. Deixa eu me despedir aqui do meu querido presidente Didi Redman. Didi, hoje tem festa, o Fabrício disse que tem festa hoje aqui na quadra ainda, a partir das 8 horas. Faça o seu convite pra toda a comunidade que tá assistindo o programa. Alô, nação, Verde Rosa! Chega mais! Hoje, parabéns ao nosso bairro. A partir das 20 horas, várias atrações e você da comunidade e a desistência é o nosso convidado. Vem! Vem pra Verde Rosa! Quem não ousa, copia! Olha aí, viu, Márcio? Esse é o recado. A gente encerra por aqui. Vou fazer o seguinte. Eu vou aceitar o que o pessoal falou aqui, que eu tinha que ter samba no pé. Eu vou chegar aqui perto da rapaziada aqui, porque... Aliás, eu quero aprender aqui, seu Nazareno. Vamos encerrar aqui o link. Eu quero aprender como é que samba. Dá pra ensaiar aqui? Dá. Vamos lá. Vamos lá. Vai, Márcio Lasmar, é com você, minha querida. Você passou vergonha, hein? Você passou vergonha? Porque isso aí não é samba, não. Isso aí não é samba, não. São 12 horas e 26 minutos. Você que vem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos sair aqui da capital. Vamos pra Parintins. Lá em Parintins, moradores da zona rural da cidade, denunciam a falta de ambulâncias. Quem traz os detalhes é o Rony Belchior. Rony? Bom dia, Márcio. Bom dia a todos que acompanham o programa da comunidade. É isso mesmo, Márcio. Aqui em Parintins, moradores da zona rural, fizeram uma denúncia no final de semana de que estariam necessitando de atendimento ambulatorial, né? Através de ambulância. Como não tem estradas, e as estradas aqui são rios, aqui ganha o nome de ambulancha. Foi um caso no final de semana, onde um jovem conduziu a sua mãe dentro de uma embarcação do tipo canoa motor rabeta. E segundo ele, ele teria pedido auxílio das ambulâncias aqui da comunidade onde ele mora e não foi atendido. Ele fez essa exposição pública da sua reclamação, da sua queixa, e chamou a atenção do poder público aqui em Parintins, em especial da Secretaria de Saúde. Bom, nós estamos aqui no hospital, Jofre Coen, que fica anexo à Secretaria Municipal de Saúde, e fizemos, inclusive, a procuração do se houve registro dessa senhora, né? Até o momento, a direção do hospital nos informou agora há pouco que não houve registro dessa pessoa no hospital solicitando atendimento, vindo da zona rural, tá? A região de terra firme leva mais ou menos quatro horas nesse tipo de embarcação que ele foi conduzido até aqui na cidade, coisa que na ambulância é, às vezes, até menos de uma hora. E nós estamos aqui com... Eu cheguei aqui à Secretaria, estou com o secretário de Saúde, Clerton Florencio, e nós queremos saber, secretário, está acontecendo problema de falta de ambulância na zona rural, de ambulância fluvial? Bom dia a todos. Rony, na verdade, não. Nós temos um serviço de remoção, entendeu, das comunidades. Nós não temos ambulância em todas as comunidades. No entanto, as comunidades de referência, que é Mucambo, Caburi, Vila Amazônia, Zé Assu e Tracajá, inclusive aqui na sede, nós temos uma ambulância também, que está disponível para algumas comunidades de referência. Então, o serviço de remoção está acontecendo normalmente. Tivemos conhecimento dessa situação, essa situação, inclusive, nós pedimos que o nome da paciente, para que nós pudéssemos realmente acompanhar essa situação, e até o momento não se apresentou ninguém da família para poder fazer realmente essa declaração. No entanto, só informar a toda a população que o serviço de ambulância está acontecendo normalmente, estamos realmente adequados a esse transporte, e sabemos da necessidade, inclusive o gestor do município, o prefeito Ibigacia, sabe dessa necessidade, e faz com que o serviço esteja disponível, entendeu, para toda a população de Parintins. Então, nós temos uma equipe dentro da Secretaria de Saúde que recebe essa demanda da zona rural. É importante ressaltar que nas comunidades nós temos os agentes comunitários de saúde, temos o professor, temos o presidente da comunidade, que são as pessoas de referência, para que essas pessoas possam procurar e essa pessoa faça o contato, entendeu, aqui com a equipe. Temos disponível aqui a coordenação, a coordenadora, que é a enfermeira Samanta, da zona rural, tem o meu telefone que está à disposição, o telefone do subsecretário de saúde, entendeu, temos assessores também que estão à disposição 24 horas por dia, para receber essa demanda da zona rural, e para que nós não deixamos nenhuma dessas pessoas, ribeirinhas, desemparadas ou desassistidas, entendeu. Todos prestando-se serviço, né, secretário? Olha, Márcia, só para também destacar que uma ambulância, ela é dentro da sua parte interna, tem todos os utensílios, né, as ferramentas necessárias para o atendimento de primeiros socorros, logo que o paciente solicita, tá certo? Volto com você aí no estúdio, Márcia. Obrigada, Rony Belchior, são 12 horas e 30 minutos, Rony que trouxe as informações lá de Parintins, e agora, de repente, não mais que de repente, eu já corro e já chamo o Emerson Santos, no Minuto Oferta. É comigo mesmo, Márcia, 12 horas e 29 minutos, já chegando 12h30 e eu estou ao vivo, diretamente do Shopping dos Pneus Centro Automotivo, lembrando que nós estamos ao vivo e tem 5 lojas para melhor te atender e, é claro, você comprar aquilo que você precisa para o seu carro, pneus e também serviço. Eu estou na loja da Cachoeirinha, também nós temos na Grande Circular, sim, ali na Bola do Produtor, nós temos no Parque 10, na da Civargas e também na Avenida Djalma Batista. Agora, senhoras e senhores, olha esta bicicleta, o sorteio vai acontecer agora sim, para você que fez as suas compras, aproveitou, comprou o óleo para participar dessa promoção, então o sorteio vai acontecer agora. E o Nenê está aqui, que é o nosso gerente, entende tudo, aliás, tudo e muito mais do Shopping dos Pneus Multimarcas, não é isso, Nenê? Exatamente, se você precisar do seu carro, venha conosco, nós temos alinhamento, balanceamento, serviço mecânico, suspensão, bateria, traga seu carro aqui que vai receber uma revisão com bastante carinho. E esse parcelamento, meu amigo, 10 vezes, que maravilha, que comodidade. É para esquecer de vista, é quase um ano você parcelando, então fica muito fácil, a parcela é bem baratinha, bem tranquila para você pagar. Isso mesmo, senhoras e senhores, a Alessandra apresenta a vocês, cadê a urna? Vamos pegar a urna aí, o Nenê vai, é isso, balança bastante, é valendo essa bicicleta, senhoras e senhores, até eu gostaria de ganhar essa bicicleta, viu? Aproveitar o final de semana, caminhar na rua, olha só, senhoras e senhores, vamos lá, atenção, atenção, Alessandra, é a tua responsabilidade agora, Atenção, dó-lhe uma, dó-lhe duas, vamos lá. A bicicleta vai para o Manuel Ferreiro, do final do telefone, 15 e 60, olha aí, está aqui, ganhou! Obrigado, viu? Obrigado pela sua participação, ele comprou no dia 30 de dezembro, olha que sortudo, hein, Nenê? Final de ano, né? E entrando no ano novo, já ganhando um presentão desse, seja bem-vindo e parabéns, você merece. Isso mesmo, Nenê, um grande abraço para você, Alessandra, um grande abraço para você, são 12 horas e 31 minutos, intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com o programa da comunidade, se liga aí!